Outra propriedade periódica que eu gostaria de falar para vocês é o potencial de ionização. O que é o potencial de ionização? É a quantidade de energia absorvida, se a energia é absorvida, é um processo endotérmico, ok? Eu preciso fornecer energia, ok? Então, é a quantidade de energia absorvida por um mol de átomos neutros na fase gasosa para liberar um mol de elétrons e, consequentemente, transformar em um mol de cátomos. Essa é a definição, né? Vocês vão observar que eu até li exatamente a definição aí para vocês. Mas o que significa isso? Eu tenho um átomo neutro no estado gasoso, ok? Esse átomo, ao receber energia, consequentemente, ele vai perder elétrons e se transformar em um cátion. Na aula anterior, nós falamos um pouco a respeito de química quântica, do modelo atômico de Bohr, da distribuição dos níveis de energia. E falamos, chegamos a mencionar um pouquinho a respeito do potencial de ionização, quando nós falamos do efeito fotoelétrico proposto por Einstein. E o que Einstein falava? Eu tenho um material, por exemplo, uma placa metálica, e eu forneço energia, né? Eu estou fornecendo radiação. Vai acontecer, né? Desse material começar a emitir elétrons. É qualquer radiação? Não, não é qualquer radiação. É um valor característico para aquele elemento. Se eu irradiar um elemento, não necessariamente ele vai emitir elétrons. Mas o potencial de ionização, falando em outras palavras, é a energia necessária para formar cátions. Então, o elemento precisa, na realidade, absorver uma determinada quantidade de energia, que é característica daquele elemento, ok? Ao absorver essa quantidade de energia, esse elétron, ele vai sofrendo transições, transições, até que ele vai ser arrancado. Vai ser arrancado dessa estrutura, vamos se dizer, ok? Então, o que nós precisamos aqui entender? Eu preciso fornecer energia para remover esse elétron. Ele não vai ser removido naturalmente. É preciso o fornecimento de energia. E esse elétron, ele está submetido a que tipos de força, vamos se dizer? Os elétrons sofrem força de atração do núcleo, que apresenta carga positiva. Quanto mais próximo do núcleo ele estiver, maior vai ser essa força de atração em relação a essas cargas positivas do núcleo. Consequentemente, mais difícil vai ser de remover esse elétron. Portanto, quanto maior for o raio atômico, vamos se dizer, quanto mais distante esse elétron estiver no núcleo, quanto maior for o raio atômico, menor será o potencial de ionização. Ou seja, eu preciso de menos energia para remover esse elétron, porque ele tem uma força de atração menor em relação ao núcleo. Então, se vocês observarem, todas as propriedades periódicas, elas vão estar relacionadas ao raio atômico. Porque vai depender do quê? Da distância entre o núcleo e os elétrons mais externos. Então, essa energia, na realidade, que vai ser fornecida, ela vai depender de quão preso, vamos se dizer, de quão atraído, vamos se dizer, esse elétron está do núcleo. Então, esse é o ponto importante. Quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, consequentemente, menor vai ser a energia necessária para que isso aconteça. Então, é necessário absorver energia, fornecer energia a um processo endotérmico para a formação de cátions. Então, quanto maior o raio atômico, menor será o potencial de ionização. Consequentemente, como que o potencial de ionização varia nos grupos e nos períodos, no sentido oposto do raio. Então, o potencial de ionização para elementos que estão no mesmo grupo varia de baixo, aumenta de baixo para cima. E no mesmo período, da esquerda para a direita. Ok?